Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui novamente com o Cinema Falado trazendo pra vocês mais um comentário Gente, olha, eu quero comentar hoje com vocês é o lançamento da Netflix Major Grom contra o Dr. Peste Olha só, né? Cinema russo a gente sabe que a Netflix vem aí nos últimos meses investindo em cinema russo trouxe pra gente recentemente aí uma comédia e agora traz um filme de aventura e é um filme de aventura naquele tom assim meio super-herói mas é um super-herói sem super-herói opa, como é que é isso? deixa eu explicar a gente tem aí um filme que tem aquela pegada, não é? é muito parecida com a do Batman é, você tem uma cidade ali, não é? onde o crime tomou conta você tem uma cidade onde os poderosos sempre triunfam em meio às atrocidades que realizam e ali a gente vai ter alguém que vai ficar totalmente contrário a isso tudo vai lutar contra isso e a gente tá falando, né? Do personagem do Igor Grom que é um policial mas ele é um policial pouco convencional ele é um policial assim que tá sempre indo contra as regras estabelecidas mas sempre sendo bem sucedido olha só, ele tem uma pegada, né gente? de ser aquela figura assim meio solitária aliás, lembra até um pouco até pela figura fisicamente lembra até um pouco o House, né? quem lembra do House do seriado é uma figura meio carrancuda, né? mas sempre muito seguro de si sempre fazendo assim coisas fantásticas tendo muita agilidade se ele não tem superpoderes ele sabe muito bem trabalhar as habilidades que ele tem tem uma coisa assim de vários acontecimentos dentro da história eles voltarem no tempo que na realidade a gente fica achando que voltou no tempo só que não volta no tempo o que você tem sim é uma astúcia do personagem de pensar as várias possibilidades ou não é sempre pensar como pode fazer melhor e aí eu até lembrei de um outro filme, né? que é o Corra Lola, Corra em que a gente vê assim versões, né? do mesmo fato acontecendo então isso é uma pegada legal isso é uma coisa assim interessante o Igor Grom interpretado pelo Tick-Hong Zitlandzik um ator aí que é... pra mim é desconhecido, né? eu acho que é desconhecido do grande público mas ele tem, né? se sai muito bem no papel assim muito forte a expressividade dele e gente, olha a gente tem aí outras figuras interessante eu não vou falar o nome de ator porque você vê que não é fácil primeiro, não é fácil falar o nome desses atores e segundo, que são pessoas desconhecidas, né? a gente poderia falar da mocinha da história da garota que é a Liu Bob Arsenova que também é uma excelente atriz mas eu posso dizer que todo o elenco de apoio é muito bom tá? então a gente não tem problema quanto a isso a gente vai ter um vilão aí dentro da história e eu não vou revelar aqui quem é esse vilão pra vocês vocês vão ter que descobrir agora é interessante que o vilão na realidade é um justiceiro é uma pessoa assim que viu, né? na cidade uma série de coisas erradas acontecendo e ele procura então fazer justiça com as próprias mãos mas olha só é exatamente aí que a coisa pega, né? porque a princípio a gente pode achar que ele tá certo, né? porque ele tá querendo colocar a casa em ordem o problema é que ele faz justiça cometendo muitas injustiças então matando pessoas inocentes em nome de uma nobre causa e é exatamente o contrário que a gente tem ele vai mostrar que mesmo uma sociedade corrompida não se deve fazer justiça com as próprias mãos mas tem que se lutar pra que a justiça de fato ela impere em meio a esse caos e ele vai encontrar as possibilidades dele dentro do filme é bom lembrar que essa história ela é baseada numa história em quadrinhos chamada Major Ground tem feito muito sucesso nos últimos oito anos já vendeu mais um milhão de cópias é assim uma sensação lá na Rússia em 2017 foi feito um curta, não é? que acabou fazendo bastante sucesso aí resolvendo investir num filme, num longa esse é o típico filme que a gente podia dizer assim moxa, por que não é uma série? por que não traz aí vários episódios? porque a história deve ter muito pra contar e com certeza a gente deve ter uma Major Ground 2 a gente tem uma história bem fechada um personagem que é forte é... engraçado eu acho que tem tudo pra dar certo é engraçado isso, né? esse filme remete muito àquelas produções norte-americanas a história se passa em São Petersburgo na Rússia mas a gente vê ali um contorno de Gotham City muito claro sem falar que a gente consegue ver em algumas cenas, né? como por exemplo, cenas de rua um pouquinho ali do Coringa, né? a gente consegue ver em alguns personagens até mesmo uma figura como um vilão Lex Luthor do Superman então assim, existem as referências apesar de ser baseado numa história em quadrinho com uma história muito própria essas referências, elas existem mas eu digo pra vocês que acaba tendo um resultado bem legal eu acho que acaba agradando quem é um fã desse tipo de filme eu gostei bastante acho que é uma boa oportunidade aí de você ter algum tempo de divertimento bem gente, fica aí a dica eu acho que você faz um bom negócio você assistir Major Ground com o Dr. Pest e eu vou ficando por aqui e peço pra você se você gostou do vídeo dá o seu joinha se inscrever no canal e eu te encontro no próximo vídeo um grande abraço e até a próxima tchau